E aí galera, é ligado no YouTube, aqui quem fala é o Loki, e hoje galera estamos aqui pra jogar mais um episódio de Jurassic Craft, junto com ele e o Marque, fala aí Marque, fala aí galera, bora dar like logo nesse vídeo aí né, porque o vídeo tá sensacional, isso aí, escute o Marque, o Marque sabe das coisas né, não vamos discutir né galera. Galera, nesse episódio galera, você pode ver que eu fiz umas construções aqui, botei uma pontezinha na hora de entrar, botei água, botei até aquela fonte infinita ali pra deixar a água plana assim, pegava o balde e jogava aqui, pegava o balde e jogava aqui, ali eu fiz uma correnteza e eu finalmente fiz o restaurante, vocês vão ver como que ficou o restaurante, vamos subir aqui, aqui tá normal, tá a mesma coisa, vamos conversar um pouco com o Deus do Nilson galera, porque eu tive uma visão hoje quando tava dormindo, que eu tenho que fazer os dinossauros, eu tenho que parar de enrolar vocês, e começar os projetos dos dinossauros, Deus do Nilson mandou um envio pelo meu sonho, falando que, Loki, você tem que fazer logo os dinossauros, se não, você será morto, brincadeira, não falou isso não, mas ele falou que eu tenho que fazer os dinossauros, eu tenho que ouvir ele, porque ele é o Deus do Nilson né, sabe, porque ele fala, ele manda as coisas né, aqui eu fiz a escadinha normal, dei uma fechada aqui, aqui vou fechar mais aqui, deixar tipo aqui, vai ter umas plantinhas, aqui vai ter umas cobras, serpentes, brincadeira, não vai ter não, olha só, eu falei rápido agora né, olha só que, 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 que infraestrutura, ficou isso aqui, isso aqui tá ficando sensacional, eu fiz essas lanterninhas com, com glowstone, que não é muito difícil, é com ouro glowstone, é bem facinho até, e tá bem bonito né, com, aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser o barzinho, ali o banheiro, os dois banheiros, e aqui tá, aqui vai aproveitar a luz do sol, e aqui vai ficar as cadeiras, pra visão bonita lá de fora, é bem, é bem facinho fazer essa lâmpada aqui, eu fiz, eu, eu fui, eu dei um pulo no Nether, na verdade, eu cheguei a ver o que que tinha no Nether, só que no Nether não tem nada de bom, e até porque, quando eu, 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 eu fiz algum vídeo no Nether, só que deu uma extravada no Nether, e, crashou o vídeo, o vídeo crasha, quando eu entro lá, só quando tá gravando, dá algum problema aí da vida, que eu não consigo gravar de jeito nenhum no Nether, então, eu prefiro não gravar no Nether, não sei se vocês me entendem, eu vou comer essa carne de zumbi mesmo, mesmo tá no podre, mesmo tá no, lembrando o podre na veia, como esse aqui, porque esse aqui é a única fonte de vida que eu tenho, tá, continuamos falando, é, tá vendo, tem até um portalzinho ali, mas não tem nada de bom no Nether, realmente não tem, eu, eu nasci em cima, só que, na verdade, eu pensava que tava embaixo, só que tava em cima, olha que loucura, e se eu cavasse pra cima, eu ia lá pro, 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 pra Bad Rock, então eu tinha que cavar pra baixo, aí foi uma confusão, demorei um tempão pra achar a saída, consegui achar a saída, mas não tem nada, nada de bom no Nether, não tem nenhum bioma, não tem nenhuma dungeon, não tem nada de bom no Nether normal, pra que que ser mostrado, né, e hoje, galera, no episódio, vamos fazer os dinossauros, enfim, vamos fazer os dinossauros, eu aprendi como que faz, finalmente, nós precisamos desse Analyzer, e de um, e de um, e de um outro que é, deixa eu ver aqui, que eu esqueci o nome dele, que eu acho que é o Cultura Ivete, é o Cultura Ivete, e vamos precisar desse Cultura Ivete, que vai ser bem fácil de fazer, dois vidros, três ferros, um balde água, e um Cactus Green, que Cactus Green é feito de, pode ser feito de vários tipos, e a gente, Cactus é o que a gente mais tem, né, a gente tá no deserto, não vai ter Cactus aqui, e de novo o barulho lá fora, meu Deus, para de ficar fazendo esse barulho lá fora, tomara que vocês não estejam escutando o barulho lá fora, cara, irritante, cara, vou gravar nessa cidade grande do Rio de Janeiro, cara, eu gravo uma hora, eu tô no quarto fechado, parece que tem Alien Isolation, eu tô isolado aqui, parece que eu tô com ebola, e o bagulho tá, tô ao vivo, vocês devem tá ouvindo o barulho lá fora, cara, é impossível gravar aqui, cara, eu tenho que botar um, não posso ter janela nessa casa, onde eu moro, não posso ter janela, para de ficar, porra, para, tira essa porra daí, tomara que vocês não estejam ouvindo, se vocês estiverem ouvindo, desculpa aí, mas é, não posso lá brigar com o cara, o cara tá, não sei o que o cara tá fazendo, bota essa porra no teu pinto, porra, chato pra caralho, vamos continuar o vídeo aqui, galera, a gente vai precisar de um Analyzer, um Cultura Ivete, como eu falei, o Analyzer a gente já tem, agora só falta fazer o Cultura Ivete, que não é muito difícil, como vocês viram, só fazer aqui, fazer com ferro, cacto green, vamos pegar os elementos, nós temos vidro aqui, nós temos ferro que eu tava fazendo aqui antes de gravar, ferro, e nós temos um balde, só não temos água no momento, temos que ir lá fora pegar água, e o cacto, cadê o cacto? a gente pode fazer com esse cacto aqui, que eu acho que é só botar aqui, né, não, não é só botar aqui não, eu acho que tem um cacto que não precisa esquentar, que é o cacto que tem aqui nesse bioma, que é o, esse aqui, que é o Baseball, Baseball Cacto, aí, viu, e um cacto green, pronto, é bem facinho de fazer, mas vamos lá fora pegar um pouco d'água, né, pegar um balde d'água só, tomara que eu tenha muito bicho lá, porque aqui é no deserto, né, tem bicho pra cadê, pra caramba, né, vocês lembram na primeira vez que eu fui gravar aqui, né, que, meu Deus, né, eu fui bem recepcionado, vamos correndo aqui pra não evitar, cara, essa, essa bagulha ficou bem bonita, né, ah lá, já tem um monte ali já, vamos, vamos, eu volto, já tem um monte não, já tem um bicho ali, até que não tem muito não, tem um zumbi já vindo pra cá, o zumbi já me vê de longe, cara, tá meio bugado, ainda bem que ele não, tá travando ali o zumbi, vamos, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, correndo, 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 tá, tá lampejeando aqui, não sei se é lampejeando ou lampe, pandando, sei lá, não sei o que que é, vamos fazer aqui, tomara que eles não caem aqui, não descubra o meu, minha, minha, minha fortaleza, pronto, agora com um balde de água a gente faz aqui, eu acho que eu lembro o craft, peraí, o que que é isso, fresh, não sei o que que é isso, fresh water, não sei o que que é isso, vamos botar um negócio aqui, vamos botar o vidro aqui, e eu acho que é assim que faz, e três ferros aqui na ponta, pronto, nós fizemos o nosso culture vet, nossa, tomei um susto, pensei que tinha alguém aqui, vamos botar ele aqui do lado, galera, olha só como ele é bonito, ele tem uma iluminação própria, ele é bem, ele é bem bonitinho, ah, galera, teve um inscrito falando pra mim que eu tinha pego os itens no game mod, só que não é verdade, galera, se eu for olhar aqui, eu tinha duas picaretas, ele falou, ah, não é possível, você pegou obsidian, porque galera, aí essa foi a picareta com os obsidian, eu tenho uma outra picareta, que é a nova, na verdade, eu tenho seis diamantes, e eu fiz as duas picaretas na época que eu não tinha essa, agora não preciso mais delas, né, e aí ele falou isso, e eu, ah, vou fazer um vídeo, vou falar realmente, então, cara, eu não peguei nada no game mod, entendeu, além porque, se eu tivesse pego, cara, eu não estaria pobre desse jeito, eu estaria muito mais rico, né, agora vamos fazer, galera, que eu vi, como que faz, né, mais ou menos, aí a gente pega esse aqui, que é o analyzer, a gente pega um biofóssil desse aqui, pega um biofóssil desse, pelo menos eu acho que eu vi isso, né, pelo menos um dinossauro a gente vai conseguir fazer, pelo menos, vamos tentar a sorte, vamos botar o biofóssil aqui, você vai ver que vai carregar aqui, vamos torcer, vai, 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 carrego, galera fez um pliossauro, 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 que deve ser, eu acho que pela foto dele, aquele dinossauro, que parece aquele monstro do lagunete, parece ser ele, eu não sei o nome de dinossauro, então lamento, então, eu vou ter que pesquisar depois, o que é pliossauro. E depois aqui, galera, a gente vai botar ele aqui E vamos botar leite aqui Só que a gente não tem leite, né? Esse é o problema Então a gente vai subir, vai dormir, né? Pra passar esses... Passar o quê? Passar essa noite maldita Que não acaba Vamos subir aqui Vamos subir por aqui Eu já tô escutando um zumbi Ai, ai, que susto Nossa senhora, se tivesse ficando vocês iam ver minha cara de medo agora Morre aí, zumbizão Bora, bora dar uma dormida, galera Meu Deus, eu tomei um susto agora, vou botar a mão no coração, filho Dorme Vamos dormir Botei a mão no coração, galera, aqui Que eu tomei um susto muito feio Pronto, galera, a gente dormiu, agora a gente acordou aqui Ai, tem uns zumbis que tão pegando fogo, eles tão sujados Ah, tão vindo pra cá Isso aqui parece até creche do papai Tá todo mundo vindo pra cá Mas eu vou fugir dele Vou pular aqui Nossa, eu pensei que era um bicho pulando pequeno Vamos vim por aqui, né? Vamos pegar essas cargas de zumbi aqui Vamos aproveitar e matar ele Ai, meu Deus Que isso? Zumbi do lag Ai, creeper, creeper, creeper Creeper Cara, por que que eu fiz fazer uma casa no deserto, cara? Cara, agora tem um monte de zumbi Tá uma manada de zumbi Morre Morre, capirotos Morre, capirotinhos Caraca, sai de mim Sai de mim, meu bicho não morre O bicho parece até... Ah, não dá pra matar esse bicho não Não dá pra matar esse bicho não Vamos fugir O zumbi parece que tá com o rego no saco Sei lá o que que é isso Nossa, galera, já chamo vaca aqui Olha que sorte Olha que sorte Já chamo bastante vaca Vamos pegar aqui o balde Vamos botar leite Vamos pegar bastante leite Pegamos três de leite Acho que vai precisar de mais Pô Vou fazer uma crafting table aqui rapidinho Cara, esse zumbi é muito chato Sai de mim, zumbi Pelo amor de Deus E vamos fazer mais baldes Porque eu acho que a gente vai precisar de mais baldes Vamos fazer aqui Caraca Eu tô vendo ele aqui, ó Sai, bicho chato do caramba Sai Sai daqui Seu filho deixou Vamos fazer aqui, galera Vamos fazer mais balde A gente tem ferro aqui Então a gente vai fazer um pouquinho mais de balde aqui E pei Ponto A gente vai pegar tudo nessa vaca aqui É bom a gente fazer uma plantação depois Seria legal a gente fazer uma plantação depois É, plantação não Plantação de vaca Nunca vi isso Não, a gente pega O que é essa estrelinha aqui? Peguei uma, eu acho Não, não peguei não Ah, pega com picareta Com essa picareta Não dá pra pegar Uma estrela fruta Uma estrela fruta Sei lá o que quer dizer isso Galera, vamos voltar ali Aquele zumbi do satanás Tomara que ele não esteja aqui Deus Amém Que ele não esteja aqui Por favor, não esteja aqui Galera Pela primeira vez A gente vai ter algum dinossauro no parque É Vai ser um preto sal A gente vai ver o nome dele Se vocês quiserem Vamos fazer uma participação melhor com os inscritos Deixa o nome do dinossauro aí No No Nos comentários Que o nome mais bonito Vai ser o nome dele O que tiver Maior Maior Like no comentário Vai ser o nome do dinossauro Que vocês quiserem Então fala aí Qualquer nome aí No comentário Que vai ser uma melhor participação com vocês Vai ter uma participação com vocês Com vocês inscritos E eu acho legal isso Vamos botar o O pleossauro aqui Que ele está sem nome ainda E a gente bota o leite aqui Galera E aí tu vai ver Eita, já usou? Precisa de mais leite? E vai ver que vai carregar aqui A intenção era carregar Eu acho que agora está carregando Vamos Vamos Vamos, força Pronto Está carregando Galera E demora pra caramba Para carregar Galera Fica um Festival de carregamento aqui E demora muito mesmo Eu não sei se vai Está vendo? Demora muito O leite pelo menos está aqui Vamos vestir essa bota aqui Enquanto isso Pelo menos a gente fica com uma armadurinha Bonita Galera Vocês tem que conhecer o Mark Você conhece o Mark? Galera Vocês conhecem o Mark, né? Mas agora o Mark tem um novo amigo, galera Que é o Que é o Cadê o H? Cara, eu estou jogando no escuro Não estou enxergando nada Estou parecendo um cego na Numa bala Galera Vocês tem que conhecer agora Salve, pessoais A gente vai conhecer agora O Zezinho Fala aí, Zezinho Eita Pera aí Cadê o Zezinho? Fala aí, Zezinho E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Zezinho Tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, Zezinho O que você está com uma picareta na mão? Ah, eu sou meio assim, né? Não é picareta na mão, né? Meu, meu Aqui é Estou na fazenda, né? Minha fazenda está bonita aqui Galera, para quem não sabe O Zezinho Ele é Ele é fazendeiro, né? Zezinho É, na verdade Eu tenho minha vida de fazendeiro, né? Mas é Eu sou minerador também Ah, então está bom Então, Zezinho Então está certinho Agora Galera Após vocês conhecerem o Zezinho Agora vamos ver se carregou aqui Enquanto a minha bobeira Cara, demora muito Cara, isso aqui parece até o... Cara Isso aqui demora muito, galera Demora muito Mas galera Vocês viram que eu estou começando o processo de dinossauros Mas isso vai ficar para o próximo episódio No próximo episódio a gente vai fazer uma casinha para ele Vai fazer um lugarzinho para ele ficar E aí a gente vai botar ele lá, né? No lugarzinho bonito A gente vai botar nele lá No lugarzinho bonito Galera, eu percebi que tem um mod muito maneiro aqui Que é o mod do... O mod de canhões, galera Que é muito fácil de fazer E no próximo episódio, talvez Talvez alguns episódios aí para frente eu faça Mas eu acho que o episódio vai ficar por aqui Não vai ser o Mark se despedindo Vai ser o Zezinho Então, Zezinho Se despede E aí, galera Dá um like no vídeo, né? Porque o vídeo é muito legal, né? E o vídeo do lá Que é sensacional, né? E dá um like aí no vídeo, né, meu? Então tá bom Então escuta o Zezinho, né? Dá um like no vídeo aí, né? Para apoiar o canal, né? Se você não é inscrito, galera Fica no botão de se inscrever aí, né? Que não custa nada Você não perde nada Você só ganha Só ganha alegria minha E a alegria do povo Porque a alegria do povo é a alegria de Deus Então, galera Então se inscreva aí no canal Se você é novo no... No... Se inscreva no canal Se você é novo no canal Olha só Tá sabendo legal, hein, Loki Tudo bem Mas, galera É isso Acho que vocês têm que me seguir na fan... Não seguir, não Curir minha fanpage Seguir no Twitter Que lá de vez em quando eu faço umas tretas Que lá só rola tretas No Twitter só rola tretas Então, galera Se inscreva no canal Não esqueça de dar o nome do dinossauro aí Pra próxima série Que ele vai ter o nome No próximo vídeo, quer dizer Que ele vai ter o nome Então não esqueça de dar o nome Não esquece Comenta aí Meu irmão, comenta Comenta, hein Não esquece, hein Olha aí só Comentou? Deu um like agora? Tô te ouvindo Tô te ouvindo Tô vendo que você não tá dando um like Você tá dando um like? Não vai... Vai sair sem... Vai sair sem dar like? Ah, tá Deu like Então tá tranquilo Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Beijo no mundo de vocês E até... 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 Que que foi isso? Até mais Fui